Eu fui me envolver com alguém, um amor proibido Faz tempo que a gente se ama, um caso escondido Amor proibido é verdade e é muito gostoso Mas ao mesmo tempo sabemos que é tão perigoso A noite levanta da cama e me liga escondida Pergunto se está sozinha, cadê seu marido? Chorando baixinho ela fala, preciso te ver Amor eu não me acostumo viver sem você O que será? De nós dois eu me pergunto Um amor maior que o mundo, já não sei onde vai dar Mente pra ele, quer fugir mas não engana Toda noite deixa a cama, vai pra sala pra chorar A noite levanta da cama e me liga escondida Pergunto se está sozinha, cadê seu marido? Chorando baixinho ela fala, preciso te ver Amor eu não me acostumo viver sem você O que será? De nós dois eu me pergunto Um amor maior que o mundo Quai, seu app de vídeos curtos